MÚSICA 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 E cadê o céu, da onde for foqueira Vai tomar conta da sua vida Toma conta da sua vida Toma conta da sua vida Aí até disseram, o pastor tá comendo as meninas Continua sendo meu marido E cadê o céu, da onde for foqueira Vai tomar conta da sua vida E cadê o céu, da onde for foqueira Vai tomar conta da sua vida E cadê o céu, da onde for foqueira Vai tomar conta da sua vida E cadê o céu, da onde for foqueira Vai tomar conta da sua vida